Alô Rio Grande do Norte, estamos chegando com a Maremança e Casabela pra trazer pra você a promoção Estoure e Ganhe Vem pra cá, olha só, esse mar de objetos pra você comprar móveis e elétrons com os melhores preços da Maremança e Casabela Estoure e Ganhe, acima de 500 reais, você ganha um brinde na hora Vem pra cá Jaime, olha só, estoure esse balão aqui ó E ganhe pra você um brinde surpresa na hora Maremança e Casabela E vem aí, aguarde uma mega promoção das mães Casabela, Maremança, onde a prestação cabe no seu bolso